Sejam bem-vindos ao canal, relaxem. Bom, para quem lê o título desse vídeo deve estar pensando assim comigo, poxa, como que um jogo de 2011 como Skyrim ainda consegue inovar, consegue trazer conteúdo novo? É simples, a comunidade do jogo, ela sempre está inovando, ela não deixa o jogo morrer de forma alguma, e prova disso é o valor do jogo na Steam hoje, está, se eu não me engano, 60 reais, é um valor alto para um jogo, digamos que de 2011, porém as possibilidades ao comprar o Skyrim são muitas. E uma dessas possibilidades é jogar o novo mod que foi desenvolvido pela própria comunidade, o nome é Enderal, Forgotten Stories. Aí você fala, mas do que você trata esse mod, Charles? Do que que... qual que é a lógica desse mod? Eu vou deixar o gameplay rolando aí para vocês, pelo menos do início, para não dar nenhum spoiler. O jogo é bem parecido com Skyrim na questão de mecânica, na questão de gráfico, lembra bastante um Skyrim modificado aí, com ENB, com alguns mods de textura, porém, você vai se surpreender ao descobrir que esse é um jogo totalmente diferente, ele muda totalmente a questão da história, o jogo, assim como Skyrim, ele é mundo aberto, porém, ele tem um mundo próprio, tem toda a trilha sonora própria, ele é open world, obviamente, as skills foram todas refeitas, o gameplay foi modificado, e ele tem um tema bem mais sombrio do que Skyrim, certo? Bom, atualmente, a única forma de você conseguir esse jogo, aliás, as únicas duas formas de conseguir esse jogo, uma é baixando ele pela Steam, certo? Você consegue baixar ele automaticamente só clicando em instalar, mas para isso você tem que ter o Skyrim instalado, não precisa ser o Legendary Edition, ou qualquer outra versão especial, pode ser só o Skyrim base, ou o Skyrim antigo mesmo, o único requisito é ele estar atualizado, e tem que ser pela Steam. A outra forma é você ir no site do Enderal Forgotten Stories, eles têm um site próprio, e lá você consegue baixar o executável para o jogo, os arquivos de instalação, e aí você tem que ter o Skyrim, obviamente, no seu PC, porque ele é só um mod, obviamente. Bom, falando um pouquinho sobre o jogo, o jogo adiciona uma aventura com uma média de 120 horas de conteúdo novo, um fim próprio e habilidades de classe, isso tudo modificado, não é nada, digamos que reaproveitado. Como dito antes, ele é uma conversão de Skyrim, então a Engine continua a mesma ali, você pode notar que a questão de abrir portas, basicamente os comandos do jogo, eles seguem ali a mesma linha de jogo de Skyrim, certos personagens, a forma de andar, a forma de física do mundo também, porém, ele acrescenta muita coisa nova. Por exemplo, o sistema de up aqui é um pouco mais específico, ele tem mais a cara de um RPG mesmo, quando você vai upar ali as suas skills com pontos e tal, elas são mais específicas na questão de que classe você vai usar, de que forma que você vai usar o seu personagem. E o mundo dentro do jogo também consegue te trazer uma imersão fantástica, quase tudo faz parte da história principal do jogo, então não tem aquela coisa de missões secundárias que não tem nada a ver ali com o jogo, por exemplo, o Dovaquim passa por uma vila e ele tem que matar ali o Troll que atormenta a vila, mas isso não faz parte da missão principal do jogo que é salvar o mundo dos dragões, entende? Então o Enderal não tem isso, ele é, digamos que toda missão inclusa no jogo, ela faz parte da história principal, mesmo que ela não siga uma ordem, mas ela faz parte da história principal, certo? Aqui também, assim como no Skyrim, há a possibilidade de engajar um romance com os personagens, mas é tudo mostrado de um modo único e bem mais efetivo, por exemplo, um personagem, digamos que a sua esposa ou seu esposo ou qualquer coisa assim, ele automaticamente vai se sacrificar, vai tentar lutar para te salvar se estiver em perigo, então é um negócio, digamos que, mais bem feito do que aquela coisa do Skyrim base. Por falar em Skyrim base, o jogo conseguiu surpreender bastante, ele consegue ser uma versão muito melhor ali do Skyrim base, então eu creio que vai surpreender muita gente. Bom, quanto a trilha sonora e os ambientes do jogo, o som ambiente do jogo, o som dos animais, é tudo muito bem feito, é bem fantástico, ele não fica muito distante do Skyrim com mods, por exemplo, quando você usa o Sound Overhound, Overhauled, Overhauled, o meu inglês é uma porcaria, mas quando você usa o Immersive Sounds do Skyrim, que é um mod que muda o som dos animais, que muda a trilha sonora do jogo, ele deixa o jogo com uma cara melhor, então, basicamente, o Enderal faz isso automaticamente, quando você baixa o Enderal e executa ele, você vai notar ali que a questão de como eles sincronizaram as coisas no jogo, deixa tudo mais imersivo, principalmente se você estiver jogando no fone, dá uma imersão incrível nisso. Bom, a dificuldade do jogo é mediana, mediana a difícil, para quem está acostumado a jogar Skyrim nos modos mais difíceis, não vai se surpreender tanto, porém, para quem joga aí, por exemplo, no Vice, vai aí passar uma certa dificuldade, aqui, diferente do Skyrim, as criaturas não escalam com seu nível, aliás, lá também elas não, se você entrar num lugar, digamos que, muito avançado para o seu nível, provavelmente você vai morrer, aqui, a chance de você morrer em qualquer lugar é muito alta, por quê? Porque as criaturas, elas seguem somente o nível que você escolheu, então, digamos que, se você for entrar em qualquer caverna e encontrar alguma criatura, um urso, alguma coisa assim, certamente se você tiver low nível, ela vai te matar, certo? Enfim, há também classes e sistemas de craft, isso, você pode aí, sincronizar com os NPCs, e pode fazer venda para eles, assim como você faz em Skyrim mesmo, a história do jogo é muito original, é uma coisa que surpreendeu bastante, é um mod que demorou bastante tempo para ficar pronto, se eu não me engano, foram dois ou três anos de teste antes de ser liberado aí na Steam, tanto que no site, no próprio site, tem a versão antiga, e tem a versão liberada na Steam. e cuidado na forma como você vai jogar o Enderal, tudo o que você faz no jogo, reflete no final, o jogo, ele atualmente tem vários, é, finais, vários encerramentos, e a maioria das formas como você interagiu com os personagens durante o jogo, personagens que você matou, personagens que você criou ali um vínculo, eles vão interferir diretamente no fim do jogo. Bom, é, eu não vou deixar muito tempo rolando aí, para não dar tanto spoiler, para não estragar a surpresa, porque já é um jogo que, digamos que não é tão longo, mas eu não quero dar spoiler para vocês, porque é um jogo muito bom, é um mod que me surpreendeu bastante, ele, vem aí quando você baixa pela Steam, ele vem com uma web novel, para vocês poderem estar entendendo um pouco melhor a história, para poderem estar lendo um pouco mais sobre ela, e também vem com a trilha sonora do jogo, com os áudios, é, é uma coisa incrível, é uma coisa que, que somente jogando para explicar, é, para quem for jogar, depois se puder voltar no vídeo, deixar um comentário aí, de como foi a experiência com o jogo, isso ajuda bastante, eu vou levar, para os desenvolvedores do jogo, é, essa, esse feedback da comunidade, lembrando que o jogo possui conquistas na Steam, e é compatível parcialmente com o controle, assim como era o Skyrim, outra coisa interessante sobre esse jogo, é que ele ganhou o game Alvords, de 2016, de, melhor jogo, é, de fã, feito por fãs, certo? Então, espero que vocês gostem aí do vídeo, é, foi um review bem rápido, se curtirem, deixa aquele like lá, para ajudar o vídeo a subir aí no YouTube, porque é assim que os vídeos, aparecem lá, como recomendados, por ser uma novidade também, espero que vocês gostem aí, valeu, falou, é, nóis! E aí E aí E aí E aí